Procura o melhor produto e o melhor preço da internet. Assista este vídeo até o final e escolha o produto certo clicando no link na descrição do vídeo. Top 5 Fritadeira Filco Airfree Eroven 12 litros PFR 2200P, 127V, R$ 919. Entrega grátis. Rita com pouquíssimo ou nenhum óleo. 2 em 1, fritadeira e forno. Seletor de temperatura com ajuste de 80 a 200 graus Celsius, timer de 90 minutos, capacidade 12 litros, função desidratar com tempo ajustável entre 2 horas a 24 horas e temperatura ajustável de 30 graus Celsius a 80 graus Celsius, painel digital com 9 funções pré-programadas, botões touch, acabamento em inox, base antiderrapante. Top 4 Fritadeira Airfreeer sem óleo, 4 litros, branco, 127V, Mideia, R$ 385,44. Entrega grátis. Única 4 litros com cesto interno quadrado, pode ser lavado na máquina de lavar louças, sem sofrer danos. Superpotência de 1500 watts, alimentos crocantes por fora e muito macios por dentro. Pão de queijo e nuggets congelados prontos em apenas 10 minutos, mais rapidez e praticidade na cozinha. Trava de segurança para liberação cesto mais sensor de desligamento ao retirar a bandeja. Cesta lavável em lavar louças, fácil de limpar por possuir exclusiva bandeja de material antiaderente. Top 3 Fritadeira elétrica Grand Airfreeer 4 litros Electrolux EAF30 Grafite R$ 498 Entrega grátis. Faça comida mais saudável e saborosa com a Grand Airfreeer 4 litros Electrolux EAF30. Com um cuba de 4,7 litro total, que oferece um cesto de 4 litros de capacidade útil, você faz uma maior quantidade de porções de uma única vez e ainda, prepara comidas deliciosas com quase 90% a menos de gordura e 50% a menos de caloria. A Fritadeira elétrica oferece saborosas refeições com textura e sabor de frito utilizando pouca ou nenhuma quantidade de óleo, a depender de sua escolha. Além de ser mais saudável, a Grand Airfreeer Electrolux 4 litros EF10 por Rita Lobo evita o descarte de 24 litros de óleo por ano, contribuindo com o meio ambiente e sua saúde. Top 2 Fritadeira Philco Airfreeer Oven 12 litros PFR 2200P 220V R$ 929 Frita com pouquíssimo ou nenhum óleo, 2 em 1, fritadeira e forno, seletor de temperatura com ajuste de 80 a 200 graus Celsius, timer de 90 minutos, capacidade 12 litros, função desidratar com tempo ajustável entre 2 horas a 24 horas e temperatura ajustável de 30 graus Celsius a 80 graus Celsius, painel digital com 9 funções pré-programadas. Botões touch, acabamento em inox, base antiderrapante, produto acompanha uma assadeira perfurada rasa, uma assadeira perfurada funda e cesto antiaderente com alça removível. Top 1 Fritadeira elétrica Airfreeer 3,5 litros 127V 1500W Multigourmet Preta CA200 R$ 340,95 Entrega grátis Perfeita para facilitar sua vida e da sua família Prepare alimentos como carnes assadas, petiscos e até sobremesas Não esqueça daquelas receitas saborosas e crocantes com as funções de assar, fritar, tostar e gratinar, sem usar uma única gota de óleo. Essa fritadeira elétrica sem óleo Airfreeer de 3,5 litro conta com alarme sonoro, desligamento automático, seletor de temperatura 80 a 200 graus Celsius e ainda acompanha um pegador. Gostaria de pedir para você dar um like e se inscrever no canal, clicar no link da descrição do produto que será automaticamente transferido para a página da Amazon onde encontrará diversas informações sobre o produto. Terá diversos descontos da Amazon e irá encontrar o melhor preço da internet.